O que você quer ver? Todo mundo nessa casa Sei lá, você não sabe da vida deles? Defende tanto? Ah, eles estão descansando Ah, descansando Você viu que hora que eles chegaram? Ah, você é feminina É? Não sei, eu entendo assim Não sei o que a gente vai falar, né? Você defende tanto, né, vocês lá Você acha que eles são tão santos? Mas você tem que pensar no nosso salário Salário? Ah, não toca nesse ponto que eu fico nervosa, tá? Porque você se conforma por essa miséria de salário que eles pagam para o português mão de vaca, viu? Pelo amor de Deus É verdade, eu não gosto É importante da minha vassoura O que é que essas calças é assim? Pelo amor de Deus, é uma herói Que estão a comer o meu dinheiro? A jogar o meu dinheiro no lixo? Não, não, não só é fã A gente não está jogando o lixo Oh Maria! Pelo amor de Deus! Estou a ir a trabalhar, não tenho nenhuma praça, não tenho nada, não tenho carinho aqui nesta terra, eu acho que vou voltar para Portugal. Acho melhor. Eu também acho melhor, viu? Pelo amor de Deus! Oh, você fica quieta. Você não se mexe. Estas mulheres não estão a trabalhar direito? Tão da hora que eu vejo que elas estão a conversar, se elas não tiverem nada para limpar, surge! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá louco? Olha, se você está dizendo para mim que eu não faço o meu trabalho... Ah, querido, por favor, não, olha aqui, eu acabei de voltar. Por favor, tem que trabalhar também, só eu vou para a padaria 5 da manhã, todos os dias, 5 da manhã, eu vou para a padaria, chego aqui 10 horas, durmo até às 11 e volto para a padaria novamente, por favor. É verdade, é verdade, mas realmente você trabalha muito, mas eu preciso te dizer algo, que assim vai acontecer hoje, eu não posso deixar de te falar. Sim, pode falar. Aquelas carnes que você embarcou em Santos, lembra? Pode ficar tranquila, meu amor, meu bem, Linha, tu pode ficar tranquila. As carnes de 2006 já troquei a data para 2010, pode ficar sossegado, ninguém vai perceber, ainda além de um restaurante lá do Amapá. Ninguém vai perceber, se alguém pensar mal, lá tem muita gente. Ah, então tá bom. Ninguém vai perceber. Qualquer coisa é um arroz para comprar no mercado. Eu estou indo trabalhar porque eu já estou a perder a hora aqui. Tchau, meu amor, minha querida. Deus abençoe você, Aparecida e todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é você? E eu vim aqui porque minha prima pediu para eu vir aqui passar uns dias com vocês, né, priminho? E, priminho, como você tem um bom coração. Não sabia que português tinha um coração tão bom assim. Cadê uma moça para pegar isso aqui de mim? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma, primo. Obrigado, primo. Eu serei muito grato a ti por deixar eu trabalhar contigo. Isso, primo. Muito obrigado. Eu já não direnecei nada. Me dá um minuto. Me dá um minuto. Dari, então, a vida toda porque eu estarei gerenciando suas padarias e não precisarão trabalhar. Não precisarão trabalhar, primo. Gerenciar as minhas padarias. Prima, minha prima, maravilhosa. Alguém aqui está achando que não existe homem aqui em casa? É, não é isso, primo. Ah, sim. Eu vou para o meu quarto, primo, e já volto, tá bom? Vem cá, por favor. Me conta essa história direito. Eu não estou a gerenciar as minhas padarias. Mas, na verdade... Conta. Calma, calma. Eu ia te contar, mas você estava saindo. Na verdade, ontem... Eu ia contar nada. Como que é? É, beijo. Depois eu cuido dela. É que eu ia te contar. Pronto, a gente já está lá. A família é pequena. Eu já acomodei ele. Então, mas... Então, eu... Olá. Olá, primo. Tudo bem? Já estou preparado para a gente começar o primeiro dia de trabalho, né, primo? E... Pra gente... É... É... Eu sei que eu vou... É... Né... Porque... Põe o tempo da minha... Isso. Desde já aqui está o contrato que ela falou de 45%. O contrato? Isso. 45% dos lucros eu já fiz... O contrato está assinado. Isso. Porque a minha prima disse que já poderia assinar. Então, já assinei por mim e ela assinou pra você porque... Ah, é, os 45 por você e eu já estou preparado todo mundo. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado, primo. É um abraço, primo. Vamos embora, tá barato? Nós precisamos ganhar dinheiro, tá bom? Tá bom. Ô, Beuza. Sua negra. Tô com dor de cabeça. Tô pra cá, quer dizer, pro quarto. Com licença. Ai... O que é isso? É... Enroscou, tá vendo? Eu te aviso, eu te aviso. Quando eu te falo, você não acredita em mim. Você fica defendendo o chefinho que paga bem, a patrô que é uma santa. Ah, não, meu chá. Mas ela ajudou o Zeca. Eu tô indo, já vou. Mas ela ajudou o Zeca, meu priminho. Aqui. É feito, patrô. Eu tô indo. Eu tô indo, Zeca, mas eu tô sabendo de nada. Então, mas ele, ele, mas ele. Você sabe que não tudo dá certo, né? Afinal de contas, é o que você sempre fala. Eu sempre falo isso e você nunca acredita que essa casa é uma bagunça. Vou lá. Isso aí. Beijo.